Quem vê passando com o sol, torando na 4x4, acha que minha vida é fácil Quem não vê a lida, acha que é só farra e pinga aqui no mato Mas o batidão é bravo e bate pros dois lados Eu faço farrado mesmo o tanto que eu trabalho Eu faço farrado mesmo Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo, comei no seu rosto, eu queimei a língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo, comei no seu rosto, eu queimei a língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica